Fafá fortaleceu com 10 reais, desafio jogar com a nova arma de MNDGP mais uma USP. A nova arma de MNDGP, Fafá? Aquela Bolt? Escopeta Bolt? Pô, essa aí eu gostei de jogar, tá? Vai ser ela, então. Tamo junto, Fafá. Obrigadão pelo Pix. Muito obrigado pela moral e por mandar o desafio aí, meu mano. Salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje, eu fui desafiado a jogar com a Escopeta Bolt, que é uma Escopeta muito ruim que você consegue através do mercado negro de IGP, mas mesmo assim, eu me surpreendi e consegui fazer muita kill com ela, por incrível que pareça. Eu espero que vocês curtam a gameplay, não esquece de deixar aquele likezão aí pra fortalecer. Comenta aí o que você achou dessa arma esquisita e não esquece de se inscrever no canal pra dar aquela moral, beleza? Bora lá. Até a nova. Tô levantando, hein? Salve, Thiago, beleza? Ai, Thiago, atualizei teu comando, hein, cara? Depois de ontem tive que atualizar, velho. Tô na janela. E aí, Felipe, beleza? Janela. Fala na boa, Thiago, fala na boa, Thiago. Fala dela, mano. Fala dela. Aí, arma boa, pô. É claro, mano. Certeza. Pegar o C4 na base, vou pro B. Quadrado, olha essa bala aí, Felipe. Fica, pega? Não, deixa eu taco, velho. Tá onde ele? Foi sentido já não, olha. Não, pera aí que tu tá roubando. Essa desgraça tem zoom? E tu testou ela e não sabia disso. Mano, 12 não tem zoom não, cara. Por isso que não é uma 12. Não, mas se compreender uma 12, né? É, mano. É foda. Tem três aqui comigo, ajuda. O moleque tá frescando aqui na base. Porra, milagre eu não faço não, cara. Dois tacos. Descendo? Não. Tá mirando aí, cara. Deixa eu ver o jogador. Ah, não tem o que fazer não, cara. Ué, te vira? Impossível. Moleque, se ele cumpir em alguém. É. 29, caixa gorda. Filma aí. Voltou, né? É, era essa que eu acho que eu dei. Já foi, já. Fala, onde? Não sei. Atira! Ah, uma cebosa, cara. 90. Mano, eu tirei 90, cara. Mano, tu deu uma bala no cara, o cara voou da batela. Matei dois, ó. Tenho base agora. No crossfire? É. Mas nem tem cílio com essa faca. Não sou do China já. É na próxima temporada, o rank vai ser. A recompensa. É, fundo B e grade. E no quadrado, quadrado. Segundo andar. Tu mostrou no vídeo? Mostrei. Ah, velho. Ah, eu rushei. Sala com isso aqui, velho. Base, um. Ajuda, ajuda. Calma, eu não tô contigo, não. Tô chegando a meia agora. Sala, sala, sala. O último. Não, a Butterfly é da rank, rapaziada. É a próxima temporada. É a temporada 24. A gente tá na 23. Aí, compensa igual. Vai ser a próxima temporada da Butterfly. Filho, eu vou jogar do Marot aqui agora. Rapaziada, o canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos, que é uma loja. Que vende cash pra tudo que é tipo de jogo. Mas em especial, a Apple Crossfire, eles conseguem vender o ZPzinho mais barato que no site do AZ8. Todos os pacotes, desde 9K de ZP até 140K, são mais em conta. Pra ter ainda mais desconto, você pode colocar o cupom QWAY no teu carrinho na hora de finalizar a compra. E além disso, o site tem muita diversidade. Vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN. Pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo, você encontra no Portal dos Créditos. Tá ligado? Se não chegou pra tu? Se tem alguma coisa errada. E aí, Felipe? Valeu pela raid, mano. Valeu quem tá colando aí com o mano Felipe Senpai. Vamos junto, Felipe. Não, assim, eu não comprei M4, não. Ponte direita. Tudo bem, parado. Foi meio. Foi ponte. Vou ter que colocar uma Black Friday na cabeça do VT de novo, velho. Mais um meio, finish. Conec B, ou Conec A. Foi Conec B. Morreu? Não, ele tá vivo aí. Nossa, era 3 ali, velho. Achei que era 2 só. 99, ponte. 2B. Peguei, peguei 99. Virei B aqui. Mais um, foi do B. Aqui você tava marcando um no colo do outro ali, velho. Foi do B. Agora que eu percebi, eu tô jogando com a mira de bolinha ainda, né? Fica com ela um pouco. Paulo, eu não curto nenhuma arma furiosa, velho. Sendo bem sincero pra tu, velho. Eu virei o B. Ok. Tô indo pelo Conec. Casa B, finish. 2AQ. Vem bem. Entra no B. Tô indo. Tô virando B aqui. Peguei 2. Empatei mais. Boa. Conec B, eu acho. Opa. Peguei o Conec B. Ponte deles comigo. É, Conec B. Ele foi Conec B da ponte. Pegou mais um ponte. Aparece. Essa bala aí foi bonita, hein? Ah, não tá ótimo. Vem na caixa ou não? Eu tô jogando com o Miguel. Um buraco. Se a cópia não fosse tão boa, o pessoal não ia rushar tão confiante de Sniper, tá ligado? Mano, eu tô gostando muito de dar QS com isso aqui, velho. Peguei o Conec B. Vai, meu. Tô indo pelo meio. Tiago fortaleceu com 15. Olha o Rami. Coe VT, seu cara de rato, orelha de elefante, parabólica ambulante, vai ficar dando bano aos outros sem motivo. Só por isso o QA vai jogar uma de Mac 10. Ué, ué, ele que faz a merda e eu que me foda. Aí é foda, hein, cara. Porra, eu rindo aqui, feliz que tu tá só xingando o VT. E aí eu que me foda, beleza. Pare de dar bano aos outros sem motivo. Pare de dar bano aos outros, VT. Pare de dar bano aos outros, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O que que é isso? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.